Música Desde o começo a gente sabia que ia trabalhar, só que aí a gente começou a desconfiar, porque aí é um processo longo, né? Aí a gente falou, ih, tá demorando demais. Só que aí no final foi, ocorreu tudo bem. Quando a festa terminar eu quero que vocês vão lá no meu blog, curtir tudo, porque tô achando que essa festa vai prometer bastante babá. O meu personagem é o Kai Amado. Ele é um fofoqueiro, ele tem um blog. Por conta dele querer o blog crescer, ele faz um monte de ameaça, chantagem. Gravar foi legal, porque a primeira vez, assim, texto, é ação, um, dois, três, vai. Aí foi legal. Eu estudo na MF Tuque de Caxias, que fica no bairro Glicélio, da Liberdade. Uma das coisas que eu achei mais importante na oficina foi que um dos temas do curta é pensamentos suicidas. Eu sou idiota que eu vou ser. Ah, fica aí se achando boba. Você acha que você é super exclusiva? Eu sou. Aham, tá. Todo mundo da minha idade sai, vai, viaja e eu não faço nada. Bom, a gente teve várias oficinas, né? Muitas oficinas, durante seis meses. Nós, nós os atores, nós que ajudamos na escolha do tema, não foi só um roteiro dado e feito, a gente foi construindo junto. Então foram temas que, entre nós, também acontecem. A coisa mais legal é como mostra os conflitos, que tudo acontece nessa festa e não foi todo mundo, não foi coisa pequena. Tudo, é muita coisa acontecendo. Primeira vez que eu tô assistindo um curta comigo, participando num filme. Meu personagem se chama Narimã. Ela é filha de pai palestino e mãe brasileira. E a trama é que eu sofro bullying da minha própria irmã, como eu faço bullying com a minha irmã. Eu sou mais alta e ela é mais baixa, então a gente faz bullying entre si. E eu sou de um outro núcleo, que é uma das pessoas patricinhas, que eu não sou, mas eu também quero ser junto. Então é uma coisa muito... todos os núcleos se ligam, assim, no filme. Voltando pra eu estar te falando, minha vontade é de dar uns tapas na cara dela. Essa menina é muito racista. Meu nome é Júlia, eu tenho 16 anos e eu não sou da escola, não sou do Glicério também. E pra mim, participar do curta foi uma experiência muito boa, porque eu pretendo seguir carreira de atriz. Então pra mim foi um super avanço, assim, na minha carreira. Minha personagem é a Bruna. Ela tem uma qualidade social boa, assim, né? E ela estuda na escola, porém ela sofre muito preconceito. Mas ela é bem divertida, ela é bem na dela, assim. Participar, assim, da gravação, no começo pra mim me deu um pouco de medo. Mas aí depois eu fui pegando o jeito. É uma coisa muito diferente, que a gente não encontra em qualquer lugar. Então eu acho que foi uma coisa de muito bom coração, sabe? Eu acho que foi bem legal. Meu nome é Isabela, eu tenho 18 anos. Ah, eu conheci a Rose e o Marcos através de uma amiga minha. Eles são os diretores e os produtores do curta. Eles estavam procurando uma atriz mais velha pra fazer o papel da Leila e da Lilith. Duas atrizes mais velhas. Minha personagem, ela é filha de um pai árabe e uma mãe brasileira. E ela é lésbica e linda, assim, linda. Os pais sabem, mas é mais um conflito de como ela assume isso pra escola e afim. É um tema muito presente, assim, na vida das pessoas, né? Essa questão da sexualidade, mesmo esse discurso tenha se abrangido, né? Existe uma discussão maior hoje em dia e ainda existe muito preconceito. Sempre que tem algum projeto na escola eu participo, né? Que eu gosto bastante. Sabe a festa que tá todo mundo falando, né? Essa festa é classuda. Todos esses temas foram debatidos e escolhidos pela gente, né? Eu faço a Pathy, né? A Patricinha. E ela, ela é racista, preconceituosa. E, bom, ela também é muito orgulhosa. Ela só pensa em si mesma. Eu aprendi que ser orgulhoso não faz você ser nada, nem ninguém. E hoje a gente aqui, vendo a estreia do nosso curta, é assim, é uma emoção muito grande, né? A proposta que a gente tinha de fazer com os meninos do Glicério é uma proposta que eles fossem os protagonistas. Nós queríamos que eles participassem de todas as etapas de um curta-metragem. A gente queria instrumentalizá-los para que eles soubessem passar por todas as etapas e todas as funções que pudessem ser feitas. Então, eles participaram do argumento, eles participaram do roteiro, da produção, cenografia, maquiagem, tudo, inclusive atuaram, que é o que a gente acha uma das coisas mais difíceis. Eu sou Rose, né? Eu sou socióloga. E acho que uma das coisas importantes de se evidenciar neste processo, nessa chegada na escola, é a disponibilidade que a escola tem de abertura para pensar outros espaços de construção do saber, que não só a sala de aula. E outros atores também envolvidos neste processo de construção do saber, que aí, neste caso, somos comunidade. Então, essa escola, ela tem um projeto político-pedagógico importante que viabiliza e viabilizou que esse curta acontecesse lá. Agora, quando a gente estava fazendo as oficinas agora no final, os meninos começaram a dizer para a gente, a gente não assiste mais TV e nem cinema como a gente assistia antes. A gente repara que muda de câmera, a gente repara que tem corte, que antes eles não reparavam. Eles entenderam todo o processo porque participaram e foram a finco, né? Então, assim, como essa história de fazer o curta, de estar dentro de uma escola, ela está toda encercada de muito carinho, de muito afeto, de uma construção de existir junto com as outras pessoas. E, neste caso, com as crianças que estão aí para ver se esse mundo nosso melhora.